Agora é lei em Santa Catarina. Sempre que o Poder Executivo Estadual elaborar projetos de ampliação ou reformas em estruturas físicas de unidades escolares da Rede Pública Estadual de Educação, deverá submeter previamente o projeto de obra ao Conselho Deliberativo das Escolas ou às associações de pais e professores. O objetivo é garantir que as demandas atendam às necessidades da comunidade escolar de acordo com a população daquele local. A proposta de origem parlamentar foi aprovada pela Assembleia Legislativa em agosto deste ano e sancionada recentemente pelo governo do Estado.